E aí galera, beleza? Aqui tá falando do Patife, seja muito bem-vindo a mais um vídeo de corrida de carros personalizados Porque o Marques não tem carros... Com o Marques, o Drizzy e o Limpão galera, olha que foda Limpão, limpão, limpão Olha só, o carro do Limpão ele é muito intimidador, né, sendo cromado assim Caralhinho, velho, é muito style Opa, olha, eu sou o host, falou, ó, todo mundo saiu junto, que mentira Sai daqui Nossa, vocês são muito sujos, aí viu Marques, o que eu fiz por você? Eu errei em último, velho Ah não, eu errei Eu errei o salto Eu me fudi também Caralho, que salto difícil Marques acertou, né Marques? Ué, por que o Drizzy spawna na minha frente? Que absurdo, velho, ainda bem que tá gravado essa porra aqui Que Drizzy, eu tô atrás de você, mano Ah, então foi o Marques Eita Vai tomar no cu No No God Mano O cara entrou embaixo do meu carro E me jogou pra trás, velho Nossa, que cuzão Sai do caminho, eu vou matar você, velho Ó, foi isso que ele fez de pau Nossa Ele me jogou Que bancada, né, velho Peguei Caraca, que sujeira Peguei 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 Vai, vai, vai Vai, vai O Marques tá ganhando, mas ele tá em silêncio Ele tá muito concentrado Ele quer muito vencer Eu não Eu quero ganhar esses personalizados aí Essa raça superior, raça do caralho Ô, tá bom, bora, por favor Sai, maldito Você tá me travando O Drizzy vai passar a gente Vai, eu vou passar vocês aqui, ó Ó, ó, ó Nossa Puta merda Nossa, fiquei travado aqui, velho Puta Se fuder Ah Quase de primeira Sai, Marques É um filho da puta Peguei essa aí Que inferno Esse mapa aqui Nossa, muito treta, mano De primeira Marqueserum Ganha dessa raça superior É machista, caralho Ah, tem que fazer o Arise, então Ah, é? Mesma coisa do meu vídeo lá, Pati? É, mesma Mesma cagada Quer dizer que você tá me copiando, Pati? Tô que bando É diferente, gente Parece ser fresquinho Ai, caralho Eu tô em primeiro lugar Vai lá Vai lá Vai lá O Marques já conseguiu Vocês dois conseguiram? Não, eu não consegui ainda Nossa, eu não consigo, velho Marques, estou na sua bota Marqueserum Marques e o Pati E o Drizzy pegaram os entornos, né, velho? Mas tu pegou o Ente Tu pegou o Galbra Ah, será que essa é a cagada? Ah, esse Marques que sujo Marques pegando o carro apelão Aí, Pati vai tomar NC Pati Eita Eu também consegui seus trocas Chupa minha benda Vai, cacete Spawna Ah, mano O cara spawna no ar, velho Você tá de brincadeira com a minha face, sério Você tá de brincadeira com a minha face Você tá de brincadeira com a minha face Vai, viado Corre Tirando o Onar Eu tô em último, moleque Oh, no vídeo dos caras eu ganho tudo No meu eu só perco, mano Que raiva Ah, onde? Aonde? Cadê? No vídeo de vocês eu ganhei todos Ganhei de todo mundo Caralho Mentira Não, não Você perdeu, Pati Não, não, não Nossa, que raiva Que raiva Então quantas voltas, velho? Duas São duas voltas Duas voltas Então show Ah, mano Devia ter mais Eu não tenho chance agora de ter em vocês O Marques vai ficar dez vezes tentando ali Não vai conseguir passar agora Mano, pra que que tem... Ô, louco Fui de primeiro Não, não trava Não, não Aí, compara ali lá embaixo Aí, não conseguiu? Aqui, eu vou conseguir Vai, vai Chega, chega, chega Nossa, tô me torcendo pelo Marques Ai, passei no checkpoint e não pegou Que filho da puta Boa Deu certo o hack aí, Lipão Valeu Vai, Marques Vai, Marques Calma aí, calma aí Errou, Marques Já era, já era Calma aí Já era, Marques Já era, Marques Errei nada, eu vou ficar de boa Fiz assim antes Nossa, moleque Imitei aqui Já fiz o primeiro jump já com insucesso Caraca, eu já tô sofrendo a cada curva desse mapa aqui Olha lá, já tô vendo o Marques lá Vai, 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 vai Eu não peguei o checkpoint de novo, mano Tô passando em baixo, velho Puta, que pariu Eu não pego a velocidade Ah, não, não, não É sempre assim Eu chego, vou mó bem Agora o Drizzy, o Lipão e o Marques Estão tudo passando Eu vou ficar aqui preso De novo Olha aqui Olha esse Lipão Que mundo Que sujô Ah, eu sei que é sujão Ah, não, Drizzy Filho da puta, mano Ah, bicha, velho Eu tinha travado ali O Lipão me empurrou Eu consegui pegar o checkpoint Porra, velho Não sei como que ele consegue ficar ali na parede, velho Com o freio de mão Eu tava travado, mano O Lipão me empurrou e eu saí a milhão Ah, moleque O Lipão tá em primeiro? Onde está o Marques? Não, eu tô em primeiro Ah, tá Aê, checkpoint, vem pra mim Eu consegui passar lá e o... Nossa, velho Não O Drizzy mostra sujão, velho Consegui Eu não, eu agradeço Mano, é sempre assim Eu sempre consegui essas coisas por último, velho Tem o Dom Dom, Dom, Dom Desculpa O Patife experiente já nasceu com esse Dom Dom do NC Essa porra Dom do NC Já tô terminando aqui a corridinha Vai, acelera Ó, deu até um 360 aqui Vou humilhar o Lipão Não, não, não aguenta Pelo menos acho que é NC Acho que eu não vou tomar Deixa eu ver quanto tempo eu tô do Lipão É, 15 segundos dá pra não tomar NC Nossa, que merda de corrida Que merda, eu estou me sentindo terrível Quero morrer Pô, Mark, você não tá à frente também, Patife Ah Não, sim, eu tô em último É que você é o segundo Ó, finalizar de hack e nada contra vocês aí Só o costume meu mesmo quando eu piso nas inimigas Que raiva que eu tô, velho Ó, tô vindo aqui atirando, fazendo um zigue-zague aqui, ó Ah, moleque É muito mito, velho Que merda Muito mito Ah, eu perdi o checkpoint Nossa senhora Já tá contando aí já Ah, não Não é possível isso Meu Deus Vai, 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 vai Vai, 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 vai Vai que vai dar tempo, Patife Vai que vai dar tempo, Patife Vai que vai dar tempo, Patife Feio em Deus Mark, já errei Vai que não vai dar tempo, Patife Já errei Aê, bordo Puta que pariu 10 segundos não vai dar tempo Pare de me secar Eu tô nervoso Vai, Patife Não Vai que não vai dar tempo, Patife Não 2 1 Não, 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 não Peguei Passei Passei Puta parceira Nossa, que cagada forte Meu Deus Bom, pessoal Link no mapa da descrição Se você gostou Não esquece de avaliar o vídeo Deixa no joinha o favorito Canal do Lipão, do Marques e do Drizzy Estão aí na descrição Muito obrigado Um abraço do Patife Até a próxima E valeu Oi